Mamãe, mamãe, não chore Eu quero por ser feliz, eu fiz Mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais, não adianta Eu tenho um beijo, um beijo, uma garganta Eu tenho um jeito de quem não se espanta Pra mim Segue a vozinha, Madre Lênia Tempente, Marta, Barcelona Napoli, Pino e Palmas Picasso, Soler, Cicco, Londres Marione, Presidente, Mente E o Invelício, Horizonte A Mala, Lente, Paraná, os Curegas Vídeo, Amor, Cicco, Londres Cicco, Londres, Santa Luz Mas o pedido dela vive Perto do barco de Itacruz Mas em contato com a fiesta Meu mundo está longe de esporte E o Inveilo, Satisfaction O Inveilo, Satisfaction Satisfaction Oh, inveilo, Satisfaction Aplausos Aplausos